Fala galera, beleza? Quem fala é João Eduardo, setorista do clube atlético, mas nem só estou aqui para mais um vídeo, mas o boleto informativo para você, doutorio Furacão, que é informado de tudo que acontece de mais importante no dia a dia do atlético, né? Hoje a gente segue falando do mercado do Furacão porque tivemos movimentações importantes no sentido de saída de jogadores e saída de jovens jogadores, né? Uma saída praticamente certa, bem encaminhada, saída por empréstimo do meio atacante Jader, né? Jogador muito jovem ali, né? De 19 anos, é um jogador que recebeu convocações para a seleção sub-20 e tudo mais, mas aparentemente não seria aproveitado no elenco principal para 2023, com isso seus empresários foram atrás de negociações e tal, e Paulo Autori, ex-treinador atlético que atualmente dirige a equipe do Atlético Nacional da Colômbia, fez o pedido pelo jogador, o jogador passou por exames médicos, né? Já está na Colômbia e deve sim ser anunciado como um novo reforço do Atlético Nacional. A informação foi trazida pela mídia colombiana, pelo jornalista Pip Serra, que trouxe a informação que é esperado o acerto e a apresentação do jogador ainda nessa semana, né? Então, Jader não deve atuar para o Atlético em 2023. Lembrando, ao que tudo indica, uma negociação por empréstimo. Então, o Jader vai para o empréstimo e segue tendo contrato com o Furacão. Um detalhe, o contrato do Jader acaba ainda no primeiro semestre do ano que vem, em 2024. Então, vale a gente ficar de olho se o Atlético vai renovar o contrato e depois emprestar o jogador, ou se o jogador vai mesmo com esse contrato curto, para também saber quando o atleta voltar. Porque, né, com um contrato muito próximo, o Jader pode simplesmente, depois que retornar do empréstimo, não optar por renovar com o Atlético e acabar indo para outro clube, sem o Furacão ter uma compensação financeira, né? Um jogador que já foi especulado em times na Europa, sondado no mercado nacional. Um jogador com muito potencial, né? Um ativo interessante que o Atlético tem que ter esse cuidado. Então, né, nesse momento o Jader deve sim ser emprestado por empréstimo. E é sair do Atlético por empréstimo. E a gente fica de olho para saber se vai ter uma renovação antes desse empréstimo ou não. Lembrando que essa aí você acompanha também lá no esportions.com.br para o Atlético. Outra movimentação de mercado Furacão. Essa ainda é especulação, né, bem diferente do caso do Jader, que está praticamente tudo acertado. Essa é mais um interesse, né? Essa informação é trazida para o jornalista, né, o Thiago Marquezine, do canal Três Pontos, que mais uma equipe interessada no Vitor Hockey. Essa não é o Newcastle, o Newcastle é o popular aqui, né, com os torcedores do Atlético. Porque é onde o Bruno Guimarães, né, equipe que foi recentemente comprado pelo fundo árabe, né, da Premier League, faz uma boa Premier League, está ali no G4 da competição, brigando junto com o City e a Arsenal pelo título da Premier League. É uma das equipes interessadas em Vitor Hockey. Recentemente, né, o jornal espanhol Mundo Desportivo trouxe aqui o Barcelona, né, se mostrou bem interessado no Hockey. que o Furacão teria sinalizado uma proposta de 35 milhões de euros, cerca ali de quase 200 milhões de reais para negociar o jogador. O Petralha negou e tudo mais, só que, né, agora esse novo interesse do Newcastle. Detalhe importante para a negociação, esse interesse do Newcastle. O Newcastle, como é uma equipe que gosta de apostar em novos jogadores, como o caso do Nuno Maranhes, que contratou recentemente o atacante sueco, né, o Isaac, é que o Newcastle gosta de jogadores mais jovens, né, então... E como não é uma equipe de ponta ainda do futebol europeu, tende a pagar, às vezes, um valor superior que outras equipes para convencer os atletas a permanecer e tudo mais. Como também o Hockey, né, comentou que é muito fã do Bruno Guimarães, o Bruno Guimarães é um dos líderes do time, né, um dos jogadores que foi contratado, né, nessa nova cara do Newcastle, está em processo de renovação de contrato de ter o maior salário do Newcastle, então tem muita moral lá na equipe inglesa. Se o Newcastle avançar com essa negociação com o Roque, há tendência que o Atlético aí sim consiga receber o valor que ele quer pela negociação pelo Roque, que é em torno de 45 milhões de euros, né, hoje cerca de 250 milhões de reais, um valor superior e comum do desportivo trouxe que o Barcelona ofereceu pelo jogador. Mas ainda há especulação, a gente tem que esperar os próximos passos, o Roque ainda tem 17 anos, só sai quando completar 18, né, então só sai pelo menos na janela da metade de 2023, ou pode até mesmo sair só no final de 2023, que é o que a diretoria do Furacão quer, né, a diretoria do Furacão quer ficar o máximo possível com o Victor Roque, porque também quer esse italiano dentro de campo, né, lembrando que ele tem pelo Atlético 36 partidas, né, mais ou menos 20 como titular, então ele muitas vezes entrou no decorrer da partida, ele tem 7 gols pelo Atlético, deu 3 assistências, foi bem importante na campanha do vice-cabonal do Atlético no Libertadores. Lembrando que essa é a outra notícia, se você acompanha lá em esportesomundo.com.br, lá você fica informado de tudo como tese mais importante do Furacão, não perde nada, tem matéria sobre negociação de mercado, tem matéria sobre a copinha, tem matéria sobre o campeonato pranense, lá você fica por dentro de tudo como tese mais importante no dia a dia do Furacão. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha para a gente que ajuda bastante, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, e até o próximo Boletinho sobre o Furacão. Abraço! Abraço!